Olha só, mudando de assunto, o PROCON de Governador Valadares foi às ruas e visitou hoje, na manhã de hoje, postos de combustíveis da cidade. A ideia é averiguar se a redução do imposto foi repassado para o consumidor final, no bico da bomba. 56 estabelecimentos da área de atuação do PROCON de Governador Valadares serão visitados pelos agentes de fiscalização. Por causa da redução do ICMS, Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Produtos, os postos de combustíveis de Governador Valadares tiveram que se adequar aos preços. O economista Marcos Aurélio destaca que esta redução sobre os impostos equivale a 18%, o que representa cerca de R$ 2,00 a menos na hora de abastecer. Ele explica também sobre os impactos desta mudança. De fato, houve esse reajuste a menor, mas não do valor do combustível, mas sim da líquida do ICMS cobrada sobre o combustível. Alguns estados aí teve uma redução drástica de 32%, hoje o teto é a 18%, ou seja, é um valor bem significativo. Atualmente, a gasolina está custando entre R$ 6,89 a R$ 6,95. A notícia agradou os condutores que vão economizar no bolso na hora de abastecer. Toda vez que reduz, é muito bom, ainda mais no nível de inflação que a gente está hoje, que tudo está muito caro. E sem levar em consideração que quando você abaixa a questão de combustível, você está mexendo com energia, né? Então, toda a cadeia produtiva é afetada. Uai, demais. Quando a gente ganha, é muito bom, né? Pelo menos é o que a gente acha, né? Eu não sei de onde vai ser tirado para repor o que o governo tirou agora dos impostos, mas a princípio foi uma coisa boa para a gente. Ao todo, serão fiscalizados pelo PROCON 56 postos de combustíveis no município. O objetivo é levar mais transparência aos consumidores e verificar se os estabelecimentos estão cumprindo com as determinações. Nós olhamos o valor que está sendo repassado para o consumidor, o valor que está à mostra do preço do combustível e na bomba. Entregamos uma notificação ao dono da empresa e ele apresenta em 10 dias as notas fiscais de entrada e as notas fiscais de saída. Através dessas notas, nós conseguimos constatar se realmente está passando para o consumidor final a redução prevista no decreto. Um dos postos visitados foi esse, no bairro Esplanadinha, para verificar se o novo decreto já está sendo cumprido. Os proprietários dos postos têm 10 dias para apresentarem as notas fiscais. Caso a gente constate que não teve essa redução prevista no decreto, o posto que porventura descumprir, ele pode sofrer sanções previstas no decreto. E aí, no caso, uma das sanções é a aplicação de multa por não repassar essa redução para o consumidor. É, eu acho que a gasolina ainda está cara. O preço do litro ainda está caro. Eu acho que deveria ter estado aí que, claro, a diferença de ICMS de um estado para o outro. Mas eu acho que a gasolina, o preço ainda... Eu vi de R$ 6,79. R$ 6,79 o litro. R$ 6,79 o litro.